Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você apagar uma playlist lá dentro do aplicativo Pauco MP3 Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vendo o aplicativo Pauco MP3 aqui no meu dispositivo Logo em seguida venho até a opção que tem perfil aqui do lado direito inferior Após isso vai aparecer várias opções e você vai apertar em minhas playlists Aqui vai estar aquela sua playlist que você quer apagar Então você vai apertar nos três pontinhos que tem no nome da sua playlist Logo em seguida vai aparecer várias opções para você estar realizando E entre elas vai ter a seguinte opção, excluir a última Você aperta em cima, tem certeza que deseja excluir essa playlist Aperta em inscrever e a partir desse momento já apagou aquela sua playlist aqui de dentro do Pauco MP3 Então como vocês viram é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma E no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTEC Phone E aí E aí Obrigado.